Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Meus queridos e minhas queridas aqui artesano crochê, eu vim aqui hoje gravar esse vídeo de um tapete que eu publiquei no meu canal, aquele tapete dual color que eu fiz, ele com um desenho diferente no meio. Então eu explico lá como que eu fiz, só que tem muitas queridas aqui do canal que pediu para eu estar gravando, porque só de olhar assim não entenderam. Então eu resolvi com muito carinho gravar esse vídeo para vocês, explicando como que eu fiz aquele desenho do meio do tapete, como que eu faço para ele ficar daquele jeito. Então é só lembrando vocês aí, se tiver alguma falha no vídeo aqui, lembrando que eu não sou professora profissional do YouTube, tá? Eu falo isso em quase todas as peças que eu gravo para o meu canal. Eu vou tentar ajudar vocês a fazer essa passadeira, tá? Com esse desenho. Então eu já fiz aqui, eu estava fazendo um jogo de cozinha, aí eu falei assim, ah, eu vou fazer os pequenos, né? Depois vou fazer o grande e vou ensinar no canal como que eu fiz. Então aqui nós vamos usar o barbante, eu estou fazendo de duas cores, ó, o roxo e, ó, o roxo e o pink. Eu uso aquela técnica aqui, ó, de tirar o cone do meio do barbante, ó, eu vou puxando aqui do meio e o pink ele tá assim, pouquinho também, porque eu já fiz os pequenos e agora eu vou fazer o grande para ensinar a vocês. Eu não vou mostrar o pequeno aqui agora, porque eu quero mostrar o jogo pronto, completo para vocês depois como que eu fiz, tá bom? Então nós vamos usar uma agulha, uma agulha aqui número quatro, que eu vou trabalhar com o fio número oito, tá? Então o barbante fica aí a gosto de cada um, tá bom? A espessura, a cor. Quando eu trabalho com o fio oito, eu gosto da agulha número quatro, tá? Quando eu trabalho com o fio seis, eu trabalho com a agulha três e meio. E quando eu trabalho com o fio quatro, tipo o número quatro, a duna, assim eu uso a agulha número três, ou até a dois e meio. Então, nós vamos fazer esse tapete aqui e eu vou mostrar para vocês como que eu começo ele, nós vamos usar também uma tesoura, tá? Para o nosso, cortar a nossa linha e nós vamos começar aqui, eu vou mostrar para vocês. Pessoal, então, para começar aqui, nós vamos começar com cinquenta e seis correntinhas. Aqui eu faço essa primeira aqui, para fixar aqui a nossa correntinha, para não ficar desmanchando. Então, eu não conto essa aqui como correntinha. Então, nós vamos fazer cinquenta e seis correntinhas, tá? Você faz ela assim, numa... De um jeito assim, que ela não fica nem muito larga e nem muito apertada, tá bom? Então, aqui, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Eu vou fazer as minhas aqui, eu já volto com vocês com as minhas prontas. Pessoal, meu cone, ele tá meio deitado assim, ó, porque é um cone que as linhas fica meio folgada dentro do cone. Então, ela, quando eu tiro o cone, ele fica assim, mas não em brama, tá? A minha, isso aqui já é, eu já usei um monte de cone assim e os meus não em brama, que nem muita gente fala aí, né? Que fica tudo embolado, que não prestou, a técnica, para mim, tá funcionando e muito bem. Não dói o braço, não cansa. Ó, então, aqui eu fiz as minhas cinquenta e seis correntinhas, tá? Então, agora, o que que nós vamos fazer? Eu vou vir aqui, ó, eu vou contar aqui, ó, vou laçar aqui a agulha e vou contar aqui, da onde tá o pé da agulha aqui, ó, uma, duas, três, na quarta correntinha eu faço um ponto alto. Aí, eu vou fazer aqui mais um ponto alto. Você vai fazer dez pontos altos. Vou fazer os meus dez aqui, já mostro pra você. Ó, fiz aqui as minhas dez, meus dez pontos altos, contando aqui, ó. Vocês viram que eu não fiz correntinha mais, eu já vim aqui, né, fiz os cinquenta e seis pontos altos só. Aí, fiz aqui dez pontos altos, faço uma correntinha de separação, pulo essa correntinha e venho pra segunda. Então, a nossa sequência vai ser assim, tá? Nossa sequência do começo até o final vai ser assim. Dez pontos altos, pula um de base com uma correntinha de separação e mais dez pontos altos. Então, tem que dar um bloquinho de cinco, tem que dar cinco bloquinhos de dez pontos altos. Então, eu vou fazer a minha sequência aqui até o final e volto com vocês, com a minha, com os meus bloquinhos todos pronto. Daí, eu vou mostrar a sequência pra vocês. Pessoal, ó, eu voltei com os meus, aqui, ó, tudo preenchido, tá? Ó, eu fiz aqui um, dois, três, quatro, cinco bloquinhos de dez pontos altos separado por uma correntinha. E pula uma correntinha, tá? Agora, o que que nós vamos fazer? Eu só queria ensinar uma coisa aqui pra vocês. Tem umas professoras que ensinam, quando você fizer com o número seis, É, obviamente, que o seu trabalho vai ficar menor, mais estreito, né? Porque você vai trabalhar com seis e ele é mais fino do que o oito. Então, tem muitas que fazem seis bloquinhos de dez pontos altos, pra ficar um tamanho legal. Como eu trabalho com o número oito, então, eu fiz só cinco pra não ficar muito grande. Então, se você for aumentar aqui, você estiver trabalhando com o número seis, o que que você vai fazer? Você não vai fazer só cinquenta e seis correntinhas. Você vai fazer sessenta e sete correntinhas. Por que sessenta e sete? Se aqui eu tinha cinquenta e seis, eu fiz cinco bloquinhos com dez pontos altos, pulando uma correntinha. Vamos supor que você vai continuar ele aqui. Você vai pular uma correntinha e você vai fazer mais dez pontos altos. Então, dez com um são onze. Então, você vai aumentar mais onze pontos, que dá o total de sessenta e sete correntinhas, tá bom? Então, essa é a conta pra você fazer com seis bloquinhos. Se você for trabalhar com o número seis, certo? Então, espero que vocês tenham entendido, tá bom, gente? Agora, o que que nós vamos fazer? Aí, eu vou voltar, né? Vou virar o meu trabalho. Vou subir aqui, ó. Três correntinhas. E vou fazer ponto em cima de ponto. Pessoal, eu vou pausando aqui esse vídeo, tá? Pra ele não ficar muito grande. Porque a nossa intenção aqui é ensinar mais é o básico pra vocês daquele desenho que vocês pediram. Só que eu quero, como tem muitas que nunca fizeram esse tapete aqui, que elas não conseguem fazer na hora da diminuição, elas não conseguem fazer a emenda. Né? A hora que vai colocar outra cor. Então, eu quero ensinar tudo pra vocês. Só que por isso que eu vou pausando o vídeo e vou fazendo o básico pra você. Então, aqui, ó, você vai fazendo aqui ponto sobre ponto. Ponto sobre ponto. Opa, escapou aqui, peraí. Deixa eu fazer tudo aqui pra vocês verem qual que é a sequência que vocês vão ter que usar. Ó, pessoal, fiz aqui os meus dez pontos altos. Ó, preenchi aqui. Agora, aqui, você vai fazer a mesma coisa aqui. Você vai fazer uma correntinha e um ponto alto e vai preencher tudo. Vai preencher tudo até aqui. Uma correntinha. Vem aí e passa pra cá. Então, você vai fazer mais a primeira, a segunda, três carreiras iguais. Então, eu vou fazer as minhas três aqui e volto aqui mostrar pra vocês como que ficou. Pessoal, ó, terminei as minhas três carreiras. Ó, ficou assim. Pessoal, se escutar um barulhinho aí de... Um barulhinho meio estranho aí é que tem um... Um sapinho ali dentro do cano ali da minha piscina. Então, fica fazendo esse barulhinho aí, tá bom? De vez em quando faz um barulhinho. Então, se você escutar um barulhinho estranho no vídeo aí, não repara não. Então, pessoal, depois que eu fiz aqui, ó, essas três carreiras, o que que eu vou fazer aqui? Vou subir aqui... É... Uma... Duas... Três correntinhas... E mais duas de separação. Então, um total de cinco correntinhas. Vou virar o meu trabalho. Pessoal, ó, aqui, então, eu fiz cinco correntinhas. Aí, o que que eu vou fazer aqui, ó? Vou laçar, vou pular. Uma, duas, na terceira, eu faço um ponto alto. Faço duas correntinhas. Venho aqui. Faço um ponto alto. Faço aqui mais uma, duas correntinhas. E venho aqui e faço mais um ponto alto. Faço uma... Aqui é só uma correntinha de separação. Que continua a mesma coisa, tá? Uma correntinha. E... Um ponto alto. Aí, vou fazer mais duas correntinhas. Aí, a sequência vai ser assim agora, tá? Duas correntinhas. Três correntinhas, duas pra virar. Pulo dois pontos de base, um ponto alto. Pulo duas correntinhas, separado por duas correntinhas. Então, essa vai ser a nossa sequência. Só aqui que vai ser sempre uma correntinha, tá? Sempre aqui, ó. Vai ser sempre uma correntinha. Aqui continua, né? Duas correntinhas. Pula dois pontos de base. Um ponto alto. Duas correntinhas. Um ponto de base. Pula um, dois pontos de base. Então, você faz aí a sua até o final, tá? Que aí eu volto com vocês pra gente dar sequência aqui, como que nós vamos fazer. Tá bom? Então, vai ficar assim. Uma correntinha de separação. E... Então, vai ficar assim a nossa sequência, tá? Então, eu vou fazer as minhas aqui. Aqui não tá focando direito, mas, ó. Tá? Você faz até o final, aí a gente volta pra eu falar pra você como que você vai dar sequência aqui. Tá bom? Pessoal, eu terminei aqui, ó, toda a nossa sequência aqui, ó. Tá? Do jeito que eu ensinei vocês. Então, agora o que que nós vamos fazer? Vamos virar aqui o nosso trabalho. E vamos fazer... Três correntinhas. Aqui. Uma. Duas. Três. Três correntinhas. Aí, eu venho aqui e faço aqui dentro. Uma. Duas. Três. Depois, você vem aqui. Uma. Duas. Duas. Três. Aqui tem dez. É... Dez, não. Vocês tem que preencher tudo aqui até dar dez pontos altos. Então, aqui, com a correntinha um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito. Duas. 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 pontos altos no total até o final então essa aqui gente vai ser a sequência sua então vocês vão fazer assim ó tá ruim essa minha câmera que está muito ruim para focar o meu trabalho mas acho que dá para você entender assim o foco tá ó 3 6 9 10 aí aqui você vai fazer você vai preencher também né com os dez pontos altos chega aqui você faz um ponto alto aqui faz uma correntinha pula aqui uma correntinha e vem para o próximo você vai preencher tudo a parte de cima quando você faz as correntinhas parece que ele tá meio apertadinho mas depois que você faz todos os pontos altos dentro ele fica certinho tá então você vai fazer essa sequência nós vamos fazer cinco bloquinho cinco carreira de bloquinhos assim ó então aqui aqui tem um bloquinho dois bloquinhos três até da cinco bloquinhos assim ó você vai fazer se você não entender você volta o vídeo e faz esse bloquinho aqui igual esse daqui tá então são todos iguais quando você terminar aqui em cima as três carreiras você vai fazer isso aqui de novo ó então você vai lá se não conseguir você volta o vídeo e vê como que eu fiz isso daqui pra gente não ficar aí repetindo e eu fazendo com você é tudo senão o nosso vídeo fica grande e tem gente que não tem paciência de ficar assistindo o vídeo cumprido então eu quero fazer o máximo que eu puder pro vídeo não ficar longo então você faz todos os seus aí cinco bloquinho você faz o seu eu vou fazer o meu e volto pra mostrar pra você os meus pronto e nós vamos dar sequência depois as diminuições que é onde você vai diminuindo bloquinho por bloquinho até você ficar com um pra depois a gente entrar com uma segunda cor tá que vai ser o pink então faz os seus aí que a gente já volta pessoal fiz os meus cinco bloquinhos ó cinco bloquinhos bloquinhos então eu fiz os meus aqui todos agora nós vamos fazer as diminuições aqui gente ó tá parecendo meio claro aqui o meu o meu fio roxo só que ele é bem roxo tá aqui na câmera que eu ele tá aparecendo bem clarinho mas ele é bem roxo tá bom então nós vamos dar sequências aqui ó eu virei aqui o meu trabalho nós vamos virar o trabalho e vou fazer aqui vou fazer aqui ó presta atenção aqui ó deixa eu virar aqui bem pra vocês verem vamos fazer aqui é uma duas três quatro cinco vou pular dois aqui de base e vou fazer aqui no terceiro então vai ser sempre assim ó mais aqui uma duas é a mesma coisa que a gente tava fazendo ali tá se você for trabalhar com barbante número seis você faz seis bloquinho desse daqui ó pra poder o seu ficar maior tá o meu faço com cinco porque como eu trabalho com o fio oito então ele fica grande então se você trabalhar com o número seis você pode fazer mais um bloquinho desse aqui antes de você com é começar as diminuições então nós vamos fazer essa sequência nossa aqui eu vou até o final que eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer tá então vou fazer que eu já volto com vocês pessoal ó voltei aqui ó fiz os meus aqui e deixei esse daqui a gente não faz tá essa aqui vai ser a nossa diminuição então nós vamos deixar de fazer esse esse bloquinho aqui daqui ó eu já volto pra cá agora eu vou preencher aqui todos esses bloquinhos aqui tá todos esses esses quadradinho a mesma coisa que eu tô fazendo que eu fiz até agora eu vou encher os meus três quadrados os meus quatro quadradinho né quatro bloquinho porque a gente pulou um é deixou de fazer um então ficou agora só quatro bloquinho então nós vamos tá diminuindo de um em um até ficar só com um bloquinho então eu vou mostrar aqui pra vocês como que a gente vai fazer a sequência pra vocês fazerem o de vocês aí então aqui ó eu vou preencher tudo meu vou fazer três carreiras e volto aqui com vocês pessoal voltei aqui ó com as minhas três carreiras prontas ó uma duas três aqui nós diminuímos uma ficamos com quatro ficamos com quatro agora aqui nós vamos diminuir mais uma e vamos ficar com três então a sequência vai ser essa daqui tá ó vai ser assim ela vai diminuindo uma até você ficar com uma só tá eu vou fazer todas as minhas aqui e volto com vocês com as minhas pronta pra gente fazer a a sequência aqui de completar essa parte aqui com uma cor pink tá bom meninas e meninos terminei tudo aqui ó fui fazendo as diminuições ó até a gente ficar com uma só e dei o meu acabamento aqui tá é só cortar aqui ó já arrematei aqui agora o que que nós vamos fazer nós vamos completar essas partes aqui com o pink então vou ensinar você como que você faz pra completar aqui o pique eu vou pegar a minha linha ó vou colocar ela aqui ó nessa correntinha aqui eu vou amarrar ela eu gosto de amarrar ela pra ela ficar bem firme tá gente ó eu amarro ela aqui deixo solto aqui pra depois a gente arrematar coloco a minha agulha aqui e puxo ela pra frente ó puxei ela pra frente agora que eu vou levantar uma duas três quatro cinco correntinhas levantei aqui cinco correntinhas e nós vamos fazer esse isso aqui ó vou por aqui ó vamos pular uma duas na terceira terceiro ponto alto nós vamos fazer um ponto alto não tem muito segredo não tá pessoal isso aqui a maior dificuldade das pessoas é a hora que chega aqui ó pra ver como que emenda aqui só que também não é um bicho de sete cabeças isso eu vou tá ensinando tá bom ó vamos fazer aqui mais uma duas correntinhas pula aqui uma duas vem aqui faço mais um ponto alto agora aqui ó que que nós vamos fazer aqui vamos fazer uma duas correntinhas dou uma laçada venho aqui ó no pé desse tem aqui esses três pontos venho aqui coloco a minha agulha aqui puxo 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 duas laçada e não fiz errado peraí dou uma laçada aqui aqui pessoal ó eu esqueci desse daqui ó tem mais uma aqui ó então nós não fizemos dois pontos duas correntinhas você vem aqui ó nesse último aqui ó você vai dar uma laçada você vai puxar duas argolinha vai ficar com duas na agulha daí você vai dar uma laçada daí você vem aqui ó aqui ó não é dentro da correntinha não você vem aqui nesse espacinho aqui você puxa tira duas laçadas da agulha você vai ficar com três né daí você dá uma laçada aqui e puxa as três de uma vez que vai ficar assim ó seu trabalho vai ficar assim aí aqui você vai dar uma duas correntinhas dá uma laçada aqui de novo vem aqui ó nesse vãozinho aqui puxa o fio tira dois e tira dois aí você fez um ponto alto é o contrário né deitado aí vai ficar assim o seu trabalho daí o que que você vai fazer você vai virar ele vai virar e vai preencher esses bloquinhos aqui tá você vai encher esses vãozinho aqui então você vai fazer aqui um dois três peraí peraí que nós coisamos aqui ó você já vai contar essa correntinha que você fez aqui como um ponto alto então já vai ser aqui ó um dois três quatro cinco cinco seis sete oito oito nove e dez aqui ó você vai contar aqui aqui uma duas três introduz aqui ó então aqui nós ficamos com dez pontos altos agora nós vamos levantar três correntinhas uma duas três correntinhas que já vale um ponto alto vamos virar o nosso trabalho e vamos voltar aí você vai fazer aqui ó ponto alto em cima de ponto alto até fazer os dez pontos aí a hora que chegar ali no final eu vou explicar pra você de novo como que você vai emendar ali tá bom pessoal a hora que chega aqui ó você fez aqui ó um dois três quatro cinco seis sete oito daí você vem aqui ó aqui você faz nove nove e o décimo é aqui ó você dá uma erguidinha aqui introduz a sua agulha aqui dentro e puxa e dá uma laçada tira dois você fica com dois na agulha daí você vem aqui coloca ele aqui ó aqui tá puxa aqui tira dois e tira os três de uma vez aí vai ficar assim então já fiz duas carreiras agora eu vou levantar aqui duas correntinhas uma duas correntinhas vem aqui no meu último na minha última correntinha aqui ó e faço um ponto alto então vai ficar assim ó aí eu vou voltar preenchendo aqui aí eu vou virar o meu trabalho e vou preencher volto preenchendo aqui ó pra fazer o meu bloquinho de três carreiras vou fazer os meus aqui e já vem pessoal ó terminei aqui ó vocês viram que eu preenchei preenchi todo esse esse aonde a gente tinha feito a diminuição aqui então ficou aqui ó um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez dez pontos altos agora aqui o que que nós vamos fazer nós vamos virar aqui e vamos fazer aquele aquela sequência lá aquela sequência de novo igual aqui embaixo eu vou mostrar pra vocês como que eu faço ó uma duas três quatro cinco eu vou ensinar vocês preencher mais esse bloquinho aqui pra depois a gente fazer aquele desenho mostrar pra vocês como que eu faço aquele desenho do meio então eu não vou preencher todos aqui com você porque acho que já deu pra você entender né então vou mostrar mais uma vez ó por aqui ó um, dois vem aqui um, dois vem aqui vem aqui ó sempre eu dou uma erguidinha aqui e faço aqui embaixo ó aí aqui é um uma correntinha e vou continuar aqui porque eu vou agora eu vou preencher esse outro vou preencher esse outro quadradinho aqui tá então vamos aqui ó um, dois uma vez vamos fazer mais uma vez com vocês aqui ó tá aqui ó Deixa eu erguer um pouquinho aqui, que tá meio difícil aqui pra, né? Aqui, ó. Ó. Então, ficou assim. Cinco correntinhas, um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto. Aí, duas correntinhas, daí você vem aqui, ó, aqui, puxa, puxa dois, e fica com dois na agulha. Daí, você introduz aqui, vem aqui, ó, aqui em cima, puxa, puxa dois, e puxa os três de uma vez. Tá? Aqui tá, ó, aí vai ficar assim. Daí, você vai fazer aqui, uma, duas correntinhas, laça aqui, e vem aqui, ó, vem aqui, ó. Aí, você puxa dois, puxa dois, faz um ponto alto, deitado, tá? Vai ficar assim, daí você vai virar, você vai virar e vai preencher todinho. Você vai preencher todinho aqui, ó, tá? Você vai fazer igualzinho que você fez aqui. Eu vou fazer os meus aqui, a hora que eu chegar aqui, eu volto pra mostrar pra você como que faz aqui mais uma vez, tá bom? Pessoal, ó, mais uma vez eu vou ensinar vocês a fazer isso aqui, tá? Então, vocês vão laçar aqui, vai fazer mais esse aqui, ó, que é o décimo, tá? Décimo ponto alto, peraí. Eu sempre gosto de erguer aqui, ó, e fazer aqui embaixo. Ó, se faz assim, dá uma laçada aqui, vem aqui, puxa dois e puxa os três de uma vez. Então, ficou assim, ó, duas carreiras. Vamos pra última carreira, né, pra fechar. Aí, você vem aqui e faz um ponto alto. Ó, ficou assim. Agora que nós vamos fazer a terceira e nós vamos completar... Completar esse bloco aqui, ó. Eu vou ficar com dois bloquinhos já completos. Ó, tá ficando assim. Então, pessoal, ó, agora aqui, você vira e vai preencher aqui. Depois, você vai voltar com ele. Você vai voltar com ele e vai fazer essa carreira aqui, ó. Tá aqui em cima. Até você preencher todos esses bloquinhos aqui, ó. Eu vou fazer todos os meus aqui, vou completar os meus todinhos. Os cinco bloquinhos. A hora que tiver tudo pronto, daí eu volto com vocês pra mostrar como que ficou. E como que a gente vai fazer aquele desenho lá que a maioria pediu pra eu poder ensinar. Pessoal, ó, voltei, voltei, preenchi todinho o meu, ó. Preenchi ele todinho. Todinho aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Depois aqui, depois que eu preenchi todinho eles, eu fiz mais duas carreiras desse daqui, ó. Duas carreiras de pink. Ida e volta, mais... Ó. Então, tá aqui. Agora aqui, que é o segredo do que nós vamos fazer pra fazer aquele desenho que eu faço. Agora aqui, nós vamos fazer o quê? Nós vamos cortar esse barbante aqui. Vou cortar ele. Eu vou arrematar ele. Vou dar uma correntinha aqui, pra ele não escapar. Depois eu vou arrematar ele aqui do ladinho aqui, assim, ó. Mas o que que nós vamos fazer agora? Eu parei nele desse lado aqui, cortei a linha. Nós vamos virar ele. Nós vamos virar... Ó, tô virando ele. Que nós vamos começar a diminuições. Pra ele ficar com aquele desenho no meio que eu ensino vocês. Que eu falo lá naquele tapete. Que eu gravei um vídeo falando. Então, nós vamos amarrar a nossa linha. Nós vamos amarrar a nossa linha aqui, ó. Eu terminei aqui. Depois eu vou arrematar ali. Então, eu vou amarrar a minha linha aqui. E eu vou começar a fazer as diminuições aqui. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer um, dois, três, quatro bloquinho. E esse aqui eu não vou fazer. Que esse aqui eu vou preencher depois com a cor roxa. Aí que é o segredo desse tapete ficar com aquele desenho no meio que eu faço. Tá bom? Então, vamos lá. Pessoal, eu acho que eu vou ensinar vocês a fazer aqui esta parte aqui, tá? Ó, você vai enfiar aqui, puxa, dá um, dois, três, quatro, cinco. Mesma coisa que nós estava fazendo. Vem aqui. Pula aqui. Um, dois, vem aqui no terceiro. Faz dois, um, dois. Vem aqui. Um, dois. Aqui, uma mesma coisa, como nós estávamos fazendo. E continua aqui. E você vai fazendo até o final, mas você vai deixar um bloquinho sem fazer. Eu vou fazer aqui, eu já volto com vocês. O que que eu queria falar pra vocês, pessoal? Eu vou ensinar vocês a fazer mais esta carreira aqui. Vou preencher ela. E eu vou encerrar este vídeo pra fazer um outro vídeo pra vocês com as diminuições, fazendo o bico. Então, vai ser dois vídeos. Tá bom? Então, você que tá fazendo, que encerrou agora, você vai pro segundo. Que eu vou tá ensinando ao encerrar como que você vai fazer pra completar lá, né? A parte que você vai diminuir. Você vai completar depois da cor roxa. E eu vou ensinar você a fazer o bico também. Então, eu vou fazer, eu vou preencher aqui tudo. E eu volto com vocês pra mostrar como que eu fiz. Pessoal, então, eu terminei aqui. Ó. Fiz aqui pra encher tudo. Né? Deixei aqui. Pulei aqui. Agora, nós vamos até ficar com um quadradinho só. Então, eu vou encerrar este vídeo por aqui. Eu vou fazer todinha esta parte aqui, as diminuições, até chegar aqui. Aí, no próximo vídeo, daí eu ensino vocês a gente completar esta parte aqui com o roxo. Então, nós vamos fazer com o roxo, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenham entendido, né? Até aqui, né? Que se tiver alguma dúvida, vocês entenderam, né? Que quando eu terminei ele, né? Essas duas carreiras aqui, que eu encerrei ele, né? Que eu voltei, eu virei, cortei e virei ele pra começar a fazer desse lado aqui. Tá bom? Então, meu, muito obrigado por você ter ficado comigo até agora. E até o próximo vídeo.